A Escola de Verão inseriu-se no âmbito de um conjunto de atividades que desenvolvemos aqui em Cascais, o Instituto Português de Direito do Mar, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, que se focaram fundamentalmente no desenvolvimento e promoção do conhecimento em torno das grandes questões relacionadas com o oceano, incluindo do ponto de vista do direito, mas também olhando para as outras ciências, como as ciências naturais. O oceano convoca um conjunto muito abrangente de níveis de conhecimento e de diferentes áreas disciplinares de conhecimento e daí que a Escola de Verão consiga proporcionar uma visão integrada destas diferentes ciências sobre questões fundamentais com as quais nós estamos confrontados. Nós, nas últimas duas semanas e meia, tivemos, em todas as atividades combinadas, tivemos mais de 150 participantes de mais de 40 nacionalidades diferentes e representando um universo científico muito, muito abrangente. e, de facto, Cascais está de parabéns por conseguir trazer tão importante a iniciativa. Muito obrigado. As próximas décadas vão ser décadas extremamente importantes para a humanidade em geral e vai ser crucial não se repetir no mar os erros que se cometeram em terra. Por isso, o conhecimento, a par da sensibilização, da empatia, que são outras ferramentas que declinam deste tipo de formação e das redes que se vão formando, entre os formandos e os professores, etc., vão ser absolutamente fundamentais para estarmos preparados. As decisões que se vão tomar agora têm que ser bem alicerçadas na informação, no conhecimento, para fazer a diferença pela positiva no futuro. As decisões que se vão tomar agora têm que ser bem alicerçadas na informação, no conhecimento, para fazer a diferença pela positiva no futuro.